Olá, está precisando compartilhar um link, mas esse link seu que você quer compartilhar é um link muito grande. Vou mostrar para vocês aqui um site que você pode encurtar esse link e é um site muito usado aqui na internet para encurtar o link. Tem ele na versão paga, que traz vários recursos bem interessantes, mas vou mostrar para vocês aqui a versão gratuita que é a que eu uso quando eu sempre preciso encurtar um link aqui, beleza? Bom, já estou com o navegador aqui aberto, você vai digitar da forma que está aparecendo aqui e dê um enter. Ele vai aparecer aqui, basta clicar nesta opção, aqui você vai ter acesso ao site, clica no direito do mouse se você estiver usando o navegador Google Chrome e traduzir aqui para português. E aqui tem a opção de começar a usar gratuitamente, você pode criar uma conta também gratuita aqui para ter acesso para você ver ali os seus links que você já adicionou para encurtar, ou se não, se você não quer usar uma conta aqui, até o momento, já faz muito tempo que eu uso assim, basta descer até um pouco mais aqui abaixo e você tem aqui acesso a adicionar o link. Já tem um link aqui que eu já adicionei de um vídeo que eu precisei encurtar ele, então basta adicionar o link aqui. Eu vou pegar um link como exemplo para vocês verem aqui. Bom, digamos que eu quero compartilhar o link desta postagem do meu blog aqui. Deixa eu fechar aqui, copiar aqui o link, colar esse link aqui e você observa que é um link muito grande, né? Eu vou pegar esse link, vou vir aqui, aqui você adiciona o link e basta clicar aqui em encurtar. Ao clicar aqui em encurtar, observe que ele já foi encurtado, o link que você adicionou, ele aparece aqui, o link que você adicionou. E como é que ele ficou aqui, você pode clicar para copiar aqui ou aqui. Vou clicar nesta opção aqui para copiar esse link. Pronto, já copiei. Deixa eu vir aqui no bloco de notas aqui, excluir esse que eu adicionei agora e botar o que eu encurtei. Olha a diferença, como ficou bem curto aqui o nosso link. E aí você pode enviar aí por e-mail, pelas redes sociais ou compartilhar em alguma página que você tem. Vou adicionar ele aqui para poder abrir. Adicionei ele, dou um enter e já vai entrar diretamente naquela página que eu acabei encurtando o link, que é lá do meu blog, para poder mostrar aqui para vocês. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram, deixe aquele gostei. Se não é inscrito no canal, clique no botão inscreva-se e ative as notificações do YouTube que eu assinio para vocês receberem mais postagens aqui do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.